Oi, meu nome é Beatriz Temponi, tá começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou te ajudar pra você fazer o processo de troca de carta de condução da carta do Brasil, né, da sua CMH pra carta de condução aqui em Portugal. Bora lá comigo? Mas antes, não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, isso é muito importante pra mim. Pra quem me acompanha no Instagram, vou deixar uma boa aqui em cima. Então, viu que a minha carta de condução chegou tem pouquíssimo tempo, o processo demorou em torno de 3 meses, mas agora eu vou contar pra vocês como vocês fazem pra fazer esse processo de troca. Bora lá? E você deve querer saber quanto tempo você pode dirigir aqui em Portugal com a CMH do Brasil, né? Então vamos lá, você tem 185 dias consecutivos pra dirigir legalmente, tá? É como se você viesse como turista e aí você pode dirigir durante esse período. Depois disso, você fica ilegal. E aí, como você faz pra legalizar? Primeiro de tudo, você precisa do seu título de residência em mãos pra que você consiga tirar a carteira de motorista, que aqui chama carta de condução. Se você for pego pela polícia, que aqui é a GNR, enfim, no trânsito, dirigindo, sem a carta de condução, o que acontece? Você paga uma multa, que aqui chama coima, de 300 euros, e aí você pode parcelar esse valor de até 5 vezes, e eles retém a sua carteira de motorista com eles e só devolve depois que você faz todo o pagamento. E aí, meu filho, fica esse lerê-lerê, né? Então vamos saber como realmente é o processo, o que você precisa pra fazer ele, pra você realmente ter sua carta de condução em mãos. E o que você tem que fazer pra tirar essa carta? Você precisa da carta, né, da CNH do Brasil, do seu título de residência, como eu havia falado pra vocês, e você precisa do certificado de autenticidade, que você vai tirar no DETRAN da sua cidade. Eu vou deixar um pequeno tutorial agora, né, a seguir pra vocês, do processo que eu fiz no DETRAN de Minas Gerais, tá? Que aí vocês conseguem se guiar mais ou menos de como é o processo que você deve fazer. Fala, galera, aqui é o Matheus. Então, vocês vão entrar no Google, colocar lá o DETRAN, e vai na aba de habilitação, e clica em prontuário. Aí vocês vão em prontuário para fins internacionais, e vai estar os documentos necessários, que é a carteira de habilitação, e você tem que levar o DAE, né, que é o documento de arrecadação estadual pago, que é no valor de R$ 23,85, pra você poder estar pegando essa certidão. Então, agora eu vou deixar pra vocês aí um pouquinho, né, na tela, caso vocês tenham alguma dúvida, tem aí as orientações a respeito de agendamento, mas é bem simples mesmo. E além disso, você também precisa de um atestado médico, pra ele falar que você tá apto pra poder dirigir, né? A consulta, no particular, custa em volta de 30 euros, mais ou menos, então você vai ter esse gasto aí. Você também vai ter que pagar uma taxa no IMT, que tá 30 euros também, fora o valor que você precisa pagar pra fazer o apostilamento de AIA, no seu certificado do DETRAN, sabe? Então, varia da sua cidade pra cidade, não tem como falar mais ou menos o quanto vai ser. Então, aí no Brasil você precisa fazer esse processo, tá? Pra quando você chegar aqui, já ter tudo em mãos. Lembrando que todo esse processo, gente, é pra carro, tá? Ligeiros aqui em Portugal, porque pra caminhão, moto, etc, eu não tenho carteira, então eu não sei te falar como é o processo, eu tô contando aqui pra vocês como foi o meu processo, tá? E saiu uma nova lei, que eu vou até ler pra vocês, que ela saiu agora, dia 16, quarta-feira. Então, eu vou ler aqui pra vocês pra gente ficar atualizados juntos, tá? Então, vamos lá. Brasileiros detetores da Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, expedida a partir do dia 18 de maio de 2017, que convém, que contenha no verso o código do QR Code, podem solicitar diretamente ao MT a troca da CNH desde o dia 16 do 3 de 2022, como eu havia dito pra vocês, é a nova lei que aconteceu aí a partir do dia 16. E vocês vão me perguntar também, o que é IMT? O IMT nada mais é que é o Instituto de Mobilidade e dos Transportes, que é como se fosse o nosso DETRAN aí no Brasil. E ele que faz todo o processo da sua carta de contato. E agora eu vou deixar gravada aqui pra vocês a tela do computador, mostrando como que faz pra vocês dar a entrada no processo no IMT, tá bom? Então, galera, agora eu vou explicar pra vocês, né? Passar a passo no site do IMT, vocês vão ao IMT online no Google, acesse o site, à sua direita vai estar a troca de títulos, condução estrangeiro, coloca troca de títulos de condução e vai na segunda, que é título de condução obtidos em país, que tem um acordo, né? O Brasil tem um acordo com Portugal, clique em saber mais. E vai estar tudo detalhado, explicando, né? Como é que funciona a respeito da troca da carta de condução, quais os documentos são necessários. O site está bem explicado. Agora eu vou selecionar aí na tela, aceda aqui, preenche o formulário e suprimento com a seguinte documentação. Aí vocês vão abrir o formulário, vai preencher com todos os dados. Lembrando, quem ainda não tiver com título de residência em mãos, pode anexar a manifestação de interesse 15 dias anteriores, ou 15 dias posteriores à data de 9 de março de 2020. Mas, você só consegue finalizar seu processo da troca da carta quando você tiver seu título de residência. Fora isso, você recebe uma guia para poder conduzir até o seu título de residência chegar. Como vocês viram aí, então, você precisa anexar as imagens, né? Mandar para o IMT. Aí o IMT entra em contato com você, falando para onde você deve direcionar os seus documentos originais. Você precisa pegar a sua CNH original, tudo original, para enviar para eles por CTT, que são os correios aqui em Portugal. Então, você se dirige até o CTT para poder enviar para eles. E aí, você espera a resposta deles por e-mail, que eles vão te chamar para você tirar uma foto na hora e assinar. Porque essa foto vai para o seu documento e essa assinatura também. Inclusive, eu gravei esse dia para vocês. Dei algumas dicas. Também vou deixar aqui para vocês verem como foi no dia que eu tirei a foto. E acabei de chegar aqui no IMT. Agora eu vou tirar a foto e vou assinar, porque é o que vai sair no meu documento. Então, bora lá. Eu não posso filmar para vocês, mas a dica que eu dou é venha maquiada, porque é dia de foto. E vai estar lá nessa carteira, né? Aquela fotinha 3x4. Você tira na hora aqui no IMT mesmo. Vocês viram aí? Eu fui lá no IMT, aqui de Leiria mesmo. Eu sou de Leiria, então fui no IMT de Leiria para tirar foto. Mas o meu processo aconteceu todo no IMT de Coimbra. Foi solicitado que eu enviasse para lá. Mas eu realizei todo o processo aqui mesmo. E a dica que eu dou para você é que você faça uma carta registrada nos CTTs. Porque assim que o seu documento chega até lá, eles assinam e aí você recebe a carta falando que foi recebido. É até importante, gente, porque assim, no meu processo ele demorou um pouco. Durou 4 meses, na verdade. Falei que você foi 3, mas foi 4. Eles falaram que o meu documento não tinha chegado lá. Quando eu liguei para eles, falei Nossa, meu processo está demorando muito. O que aconteceu? E aí eles me falaram Ah, seu documento parece que não chegou aqui. Só que eu tinha essa carta registrada. E aí eu mostrei para eles e eles falaram Ok, está tudo ok então. Então eu tive que ir até o IMT de Leiria para levar esse documento, mostrar para eles que eu realmente tinha. E aí o que acontece? Você recebe a guia que você pode dirigir. Já pode dirigir sem a carta ter chegado ainda. Você pode dirigir com a carta. Ó, com a guia. Só que a guia vence. E eles não te avisam isso. Eu só descobri depois que eu liguei no IMT. E aí você precisa ficar atento ao vencimento da guia porque se sua carta ainda não chegou você precisa utilizar a guia para poder conduzir, né? Então fique atento à data de vencimento. Se ela vencer, dirige até o IMT mais próximo que tem da sua cidade. E aí lá você pede para renovar a guia. E aí você está tranquilo para dirigir novamente e faz esse processo se precisar várias vezes até chegar a sua carta de condução. Lembrando que é um processo bem demorado, gente. Assim, senta e espera mesmo. Mas vai chegar, vai dar tudo certo. Confio em Deus. Comigo demorou quatro meses, como eu disse para vocês. Eu até tinha ficado um pouco preocupada porque o Matheus, para quem não sabe, meu namorado, demorou um mês só, mas o meu demorou quatro. Então assim, não tem quantidade de meses certo para você esperar pela carta. É realmente esperar. Quando chegar, gente, faz festa. Faz festa. Comemora. Porque ser imigrante é isso. Comemorar cada conquista que você tem aqui e que você conquista novamente. Porque é o que eu falo. Aqui você é um bebê recém-nascido que precisa conquistar tudo novamente. Então cada conquista é muito importante. E comemore ela. Eu vou dar mais uma dica para vocês. Quando a carta costuma demorar muito, o que a gente faz? A gente entra no portal da queixa, que é como se fosse o reclame aqui do Brasil para fazer uma reclamação do IMT, falar que sua carta está demorando muito. E aí eles costumam te dar uma atenção melhor no seu processo. E aí você vai ver que as coisas começam a funcionar melhor para você receber a sua carta um pouquinho mais rápido. Mas mesmo assim, o processo ainda é lento. E foi esse o vídeo de hoje, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado, que tenha ajudado vocês. que vocês estejam felizes porque vão conquistar finalmente carta de condição aqui de Portugal. E é isso, gente. Não esquece de se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar. Vai lá no Instagram, me conta o que você achou desse vídeo. Acompanha, acompanha. Acompanha do meu dia a dia que eu posto tudo lá para vocês. E é isso, gente. Um beijo. Tchau.